É como a personagem fantástica que Noémia Costa vai volta a poder ser vista pelos portugueses, já a partir da próxima segunda-feira, na nova novela da SIG, Terra Brava. A atriz regressa à representação depois de ter emigrado para o Reino Unido, por falta de convites na sua área, o facto que a própria só o revelou agora, na apresentação da imprensa da trama. Estive a trabalhar em Inglaterra. Estive a trabalhar em saúde e, neste momento, além de atriz, sou formada e álcool, assistente-assistente em cuidados de saúde, em tradução literal. Tirei este curso porque achei que tinha acabado a minha carreira de atriz. Eu vivo sozinha e tenho de me fazer a vida, explicou Noémia Costa, justificando a sua escolha com o facto de este país ser perto de Portugal e por dominar a língua. Com esta formação, estou apetida para fazer todos os serviços, adiante do atriz. Trabalhei com alta demência, o que foi bastante cruel mas que me preparou obviamente mais para a vida, acrescentou, referindo que, com este trabalho, aprendeu a relativizar muito mais as coisas. Prazeres é o nome da personagem que possibilita o regresso de Noémia Costa ao seu país. O convite veio do coordenador do projeto. Quando recebi este convite, estava lá, só acabar de fazer um turno de 15 horas. O Adriano os ligou-me e disse-me que tinha boas notícias para mim. Ele sabia que eu estava há dois anos fora do país e, não sendo um colega com uma amizade muito próxima, esteve sempre presente. É incrível quando a ajuda vem das pessoas de quem menos se espera, sublimeou. E o que lhe disse eu? Disse-me, miúda, apanha o avião e vem para casa. A personagem é muito boa, parafraseou Noémia Costa, que descreve a sua personagem como uma mulher religiosa, de valores, muito rica a nível de sentimento e para quem a família é tudo. Desquise-me e lágrimas, confessou agora a atriz, ela que só naquele momento revelou às colegas de trabalho que era atriz. Seguiu-se num breve período para tratar de algumas coisas no seu país de acolhimento e para dar o tempo necessário à unidade de saúde em que trabalhava. Só depois, em maio, regressou Portugal para o pontapé de partidas e um grupo que espera quem disser no seu regresso definitivo ao Portugal. Espero que seja de vez, pelo menos para aquilo que eu gosto de fazer. Há uma coisa que eu não tenho, medo de lutar, vincou, assumindo que deixou de fazer planos. Podemos recomeçar. Eu recomecei em Inglaterra a fazer outro trabalho. Mas recomecei uma nova vida. Depois, venho para Portugal e estou novamente a recomeçar aquilo que eu gosto de fazer. Estou muito grata. É difícil viver sempre no fio de navalha. Eu já vivi nela há 39 anos, porque comecei muito nova. Há paragens que são forçadas e não são as melhores para nós. Temos de faz-contas à vida. Os atores em Portugal não ganham de todo o que as pessoas pensam que ganham. Têm todos os deveres, mas não têm direitos mínimos. Penso que com este ouvido tudo, rematou. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri